Música Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora esse coração Veja Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido A nunca mais Me Faça morada Em mim Faça morada Em mim Faça morada Em mim Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora Sonda agora esse coração Veja Senhor, se não tenho razão Mas eu não tem razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Tu mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido A nunca mais Me deixar aqui Faça morada Faça morada Faça morada Em mim Faça morada Em mim Em mim Em mim Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mola em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim E em mim É isso que Tantas traquezas Diante da tua grandeza Vê o coração me sente O corpo responde Minha alma não mente Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, pode-se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo, mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Deixe os olhos e adore ao Senhor Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Em mim Eu vou descer Pra Deus Deus Não há como descrever Eu vou descer Eu vou descer Pra Deus Deus Não há como descrever Eu vou descer Eu vou descer Pra Deus Eu vou descer 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 Eu vou descer